Olá pessoal, Vinicius Agroboy aqui pessoal Hoje nós vamos dar início aqui a aração de terra Em nosso lote, nosso sítio E pessoal, vamos arar uma parte que a gente já tinha arado Para plantar a outra parte de milho Tá aqui nosso milho Aqui ó, ei milhão Tá um sol muito quente, tá aqui meio dia em ponto E pessoal, hoje a gente tá aqui No Mahindra 6075 Tá, vamos mostrar aí um pouco dele E também a aração das terras do pessoal por aqui Tem duas pessoas para a gente fazer a terra também E outra parte lá embaixo, tá É isso Tô indo mostrar aqui a terra que a gente vai fazer Olha o milho aqui ó, no final Ele sempre pega mais pouco adoro Ele fica pequeno Olha ali o meio como é que tá Alguns lugares tem mais adubo do que outras partes, né E pessoal, o sol tá muito quente, tá Nasceu muito mato aqui, né É o final, aí tá vazando um pouquinho de adubo Que vem da encanação, ó Aqui estão as fitas pessoal E eu vou arar por aqui ó Essa parte de baixo, tá Olha só como é que a terra está Bem Já secou bem As terras do sertão Seca muito bem Mas olha só como é que ela tá A capa da terra secou Mas embaixo tá Molhado, hein Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha o vindo da Agroboi Obrigado. 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 Bem, pessoal, terminei aqui a aração, né? E ficou essa parte e outra ali. Mas a lei dá dois ou três riscos ainda, pessoal. Eu regulei errado um pouquinho a terra, tá? Faz tempo que eu arei. E eu comecei primeiro aqui, dei um corte no meio, dei um embaixo e um no meio, entendeu? Aí fechou a terra, tá? E, pessoal, eu vou mostrar um vídeo que meu irmão gravou aí, a aração por trás da grade, né? Beleza? A grade tá desregulada, tá muito levantada atrás e a gente vai organizar aí, tá? Beleza? Ficou mais ou menos, pessoal, mais ou menos aí a terra. Ficou alguns camaleões no meio ali. Mas dá pra ir administrando aí na plantação do milho. Mostrar aqui o milho, pessoal, pra vocês. Olha só como é que tá o nosso milho. Show-me!